Olá, inicia agora mais um programa Conexões da TV Campus da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou a professora Eugênia Mariana da Rocha Barichello, do Departamento de Ciências da Comunicação E o nosso convidado hoje é o professor Tiago Ardengue, que vai conversar com a gente sobre programas de pós-graduação Ele que é o pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da UFSM Tiago, muito obrigada por aceitar esse convite e vem conversar um pouco conosco sobre a pós-graduação Um tema tão caro, tão importante para a Universidade Federal de Santa Maria Que foi uma das pioneiras da implantação da pós-graduação nas universidades brasileiras Os programas de pós-graduação da UFSM, eles começaram em 1969 com a faculdade interamericana Nós já temos cinco décadas de pós-graduação E eu te perguntaria hoje como nós estamos, quantos são os programas e como eles se distribuem nas áreas de conhecimento Bom dia Eugênio, obrigado também pela oportunidade de falar de pós-graduação Bem como tu falaste, a pós-graduação é o início de uma boa universidade A universidade ela se desenvolve através da ciência e essa ciência é basicamente feita na pós-graduação Hoje, depois de todo esse tempo, nós temos 59 programas de pós-graduação São mais de 4 mil alunos distribuídos em 39 áreas de conhecimento e em 9 em todas as grandes áreas da CAPES Então, são uma dimensão, além disso, a gente ainda tem 12 programas de especialização lá do Censo Que formam profissionais para o mercado e que desenvolvem bastante a cultura de Santa Maria Seja através da ciência e da transferência de material humano, de recurso humano, altamente qualificado Ainda sobre os programas de pós-graduação, eu gostaria que tu me explicasse um pouco Sobre algo que sempre nos pergunta A diferença entre um curso Estrito Censo e um curso Lato Censo Bom, de acordo com o MEC, o Ministério da Educação Os programas Estrito Censo são os programas de mestrado e doutorado E o Lato Censo são os programas de especialização e os MBA O Lato Censo, hoje, ele tem uma formação, tem como objetivo Ele dar uma formação continuada para o profissional Para trabalhar com um problema naquela profissão Já o programa de Estrito Censo, ele mudou um pouco a formação No início da década, a gente tinha um objetivo Muito focado no desenvolvimento da pós-graduação em Estrito Censo no Brasil Em formar profissional, professor e pesquisador Para as universidades e para os centros de ensino E hoje a gente tem um foco muito maior do objetivo do programa Estrito Censo Hoje a gente forma um material humano qualificado Para desenvolver problemas, para trabalhar com os problemas da sociedade E para trabalhar principalmente com o que a gente chama de soberania nacional Produzindo ciência para o país, para a resolução dos nossos problemas sociais Então essa seria a grande diferença entre as duas modalidades de pós-graduação Que a gente tem no Brasil Algo que a gente ouve também que o Lato Censo seria mais voltado para o mercado E o Estrito Censo, a pesquisa mesmo mais aprofundada Seria algo assim? É, poderia, mas veja bem Os novos critérios hoje de avaliação dos programas Estrito Censo Que a gente trabalha Eles também têm voltado um pouco essa visão Para que eu forme um profissional que esteja ligado Vamos dizer assim, com o mercado Seja esse mercado em forma de indústria, de empresa Ou o próprio mercado social Nos cursos que a gente tem essa característica de pesquisa voltada para a sociedade Então, embora o Estrito Censo tenha esse foco maior de produzir pesquisa Numa análise mais profunda Toda a pesquisa que é produzida Ela desenvolve algo social E algo que talvez seja utilizado direto ou indiretamente para a indústria Ou para o mercado, assim dizer Muito bom, muito esclarecedor A gente sabe que a CAPES avalia os programas de pós-graduação Existe há tempos essa avaliação, né? Antes trional, agora parece que é quadrional Então eu queria que tu nos falasses um pouco sobre essa questão da avaliação dos programas E como também são concedidos conceitos Que a gente vai falar, tem conceito 7, tem conceito 5 O que significam esses conceitos que resultam da avaliação da CAPES Ah, perfeito Então, a CAPES, ela é o órgão do Ministério da Educação Que faz essa avaliação periódica dos programas de pós-graduação Nós hoje estamos trabalhando num ciclo quadrienal de avaliação Na qual os programas, eles coletam seus dados Enviam através de um sistema E num determinado período, né? Agora, basicamente em dois períodos, é feita uma avaliação E no final dessa quadrienal, os consultores da CAPES avaliam uma série de indicadores Que são específicos para cada área E aí é dado um conceito, uma nota Esse conceito, ele varia de 1 a 7 Sendo de 1 a 5 para programas que têm até mestrado E o 6 e 7, que são os conceitos de excelência internacional Para os programas aí sim, só que precisam ter o doutorado O programa de pós-graduação, para ele se manter no sistema Ele tem que ter uma nota 3 para frente, né? Até o presente momento Ele tem que ter a nota 3 para frente Hoje, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Maria Nós temos aí um grupo de excelência Composto aí por 5 programas de pós-graduação Que são os conceitos 6 e 7 E programa 5, 10 programas a mais, né? Ou seja, nós temos aí 25% dos nossos programas Em conceitos consolidados, né? De 5 para 7 Essa avaliação, ela considera diversos parâmetros E é um dos grandes, vamos dizer assim Um dos grandes legados que a CAPES trouxe Para o sistema de pós-graduação nacional Foi através desse sistema sério de pós-graduação Que nós tivemos hoje uma repercussão bastante grande De colocar o Brasil hoje como o 13º país Em termos de produção científica Embora o número de citação seja um pouco menor Mas nós conseguimos ser internacionalmente reconhecido Como o país que pesquisa Fora isso também, né? Toda a questão de indução hoje De programas de iniciação científica Que a Universidade Federal de Santa Maria Inclusive ganhou o prêmio, né? Como a universidade mais efetiva no Brasil Em termos de iniciação científica A incubação de empresas tecnológicas Tudo isso veio através do sistema de pós-graduação No último ano houve uma mudança substancial Vamos dizer assim Na maneira, na nova forma de visualizar O que seria um bom programa de pós-graduação Então essa maneira de visualizar Ela foi composta agora por três grandes blocos A formação, o impacto na sociedade E o próprio programa em si A parte curricular do programa Então se voltou, se está voltando um pouco Olhar para um perfil de formação Daquele nosso egresso, né? Do dissente E principalmente com o que essas pesquisas Realmente elas estão impactando na sociedade Então nós tínhamos, há um tempo atrás Um item na ficha de avaliação desses programas Chamado impacto social E hoje a gente tem um item muito maior, né? Que tem um peso igual Que é o impacto na sociedade Então a gente volta a avaliar O quanto essa pesquisa que está sendo produzida aqui Ela traz de benefício social, regional, local Ou até internacional para aquele grupo Então essa é a nova visão de avaliação Que a CAPES está pedindo para os programas de pós-graduação Uma visão também voltada para a auto-avaliação Porque o programa ele consiga se auto-avaliar E verificar quais são os seus problemas Quais são as suas fortalezas E a partir daí sim fazer um planejamento Dentro do que a instituição coloca Como perfil de desenvolvimento E aí sim fazer as suas pesquisas Então esse é o nosso novo sistema Vamos dizer assim de avaliação Esse novo olhar para o que seria Um bom pós-graduando E um bom dissente egresso desse programa Antes de fazer a próxima pergunta Até vou comentar algo que eu penso A universidade ela já tem no ocidente Mais de mil anos E ela passou por diversas crises Por diversos formatos A Universidade da Santa Maria Ela inaugura no Brasil E a nossa e a de Brasília A questão da abertura para a sociedade A universidade sem muros E é incrível que em 1960 Nós fomos muito criticados Por ser uma universidade Que tem que prestar contas para a sociedade E agora a gente não pode esquecer Que nós iniciamos isso, né? Então o nosso programa de após-graduação Não precisa ser essa questão De onde estão os nossos egressos A universidade como está reagindo com a sociedade O que ela está ajudando Isso faz parte do que o pessoal diz Do nosso DNA, né? Exatamente, né? Então, vamos Eu ia te perguntar Quanto ao crescimento Dos programas da após-graduação Principalmente nos últimos anos Que a gente tem notado Que tem crescido muito E eles têm se qualificado muito também, né? Exatamente, veja bem Para dar uma visão geral, né? Todo programa, se eu quiser entrar Um novo programa no sistema Ele tem que passar por um sistema de avaliação Chamado sistema de avaliação de APCN, né? Que são as propostas de cursos novos A Universidade Federal de Santa Maria É hoje uma das universidades Que mais consegue aprovar cursos novos no Brasil E isso vem muito de um conceito histórico De todas as gestões da universidade Da pró-reitoria de pós-graduação De fazer um olhar bem crítico Para cada curso que vai surgir, né? Então, nós temos um processo bem sério De avaliação desses cursos Antes deles serem avaliados pelos seus pares na CAPES Para você ter uma ideia A nossa média de cursos que a gente consegue aprovar Nos últimos dois anos Foi acima da média nacional Nós aprovamos de 2018 para cá Mais 11 cursos Mais 11 programas de pós-graduação E ainda estamos com mais alguns aí Em áreas que a gente não tinha Um expertise ainda para serem aprovados Então, houve um crescimento De 11 programas Que dá, considerando o que a gente enviou Mais de 50% das propostas que a gente enviou A gente conseguiu aprovar Uma média maior do que a média nacional de aprovação E aí em áreas que são super importantes Para o conhecimento Eu citaria aqui a área de relações internacionais Mesmo grupos que estão iniciando Com o programa de pós-graduação E já são reconhecidos, né? Com trabalhos bastante interessantes aí Em termos internacionais Já visto esse curso que iniciou agora De relações internacionais Já foi sede de um congresso aí Sobre armas nucleares Enfim, que foi feito aqui em Santa Maria Nós temos aí Mestrado em engenharia mecânica Que era uma área que a gente não tinha Doutorado em artes Então, acho que um crescimento Bastante interessante aí Tendo o DNA da universidade De ser uma universidade plural Não focada num único assunto É, ela é uma universidade que abrange todas as áreas Muito completa Uma coisa que é interessante Que tu nos fales também Seria sobre a nossa posição nos rankings de pesquisa Exato Falasse um pouco mais assim Claro, né? A Universidade Federal Ela aumentou a sua posição Num dos principais rankings de pesquisa Que se tem Na verdade, ranking da universidade inteira Que é o Times Higher Education Então, nós subimos a nossa posição Hoje nós somos a 46ª universidade Em termos de América Latina E em termos de pesquisa Nós estamos entre a 15ª Em termos de número de produção científica Nesse ranking da Times Higher Education Que é um ranking internacionalmente reconhecido Nós subimos, por exemplo Em número de publicação científica Em número de citação científica E em número de internacionalização Que nós tínhamos Então, nós nos figuramos Acho que bastante bem Frente aos nossos pares da América Latina E com muito orgulho Nós estamos hoje na 15ª posição Nas universidades nacionais Como a que mais produz artigo científico Isso eu acho que é um orgulho Um trabalho aí que é feito De longa década nessa universidade É mostrando a nossa posição Como formadores de recursos humanos Qualificados E de pesquisa de ponta Para a resolução de problemas Nacionais e internacionais Bem, nós estamos conversando com o professor Tiago Ardengue Sobre os programas de pós-graduação da UFSM E voltamos Vamos fazer um rápido intervalo e logo voltamos Voltamos com o programa Conexões Com o professor Tiago Ardengue Pro-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria Então Tiago, qual o impacto e importância da pós-graduação na formação de professores e pesquisadores? Bom, acho que o impacto da pós-graduação expande tanto a formação de professores e pesquisadores Mas eu acho que o principal impacto é na formação de um recurso humano qualificado Já existem trabalhos científicos, inclusive, sobre isso Mostrando o quanto eu ter feito durante a minha formação, uma pós-graduação Ela melhora a minha performance nas diversas áreas profissionais Então a pós-graduação tem um impacto muito grande na vida pessoal Daquele indivíduo que fez Porque ela forma um recurso humano mais qualificado Que certamente ele vai conseguir resolver os problemas de uma outra maneira E mais que isso, ele tem uma capacidade Ele começa a ser treinado para a leitura de um método científico Para conseguir resolver novos problemas que vão surgindo durante a profissão Então, do ponto de vista profissional e individual Eu tenho uma formação de um recurso humano mais qualificado Do ponto de vista nacional, através da pós-graduação A gente pode expandir isso para a soberania nacional Porque, especificamente no Brasil A maior parte da pesquisa que se tem e do conhecimento que se tem produzido São feitos nos programas de pós-graduação Então é feita no programa de pós-graduação Então o impacto da pós-graduação nacional Ela é vista como foi através da pós-graduação Dos programas de pós-graduação, da pesquisa que é desenvolvida aqui Que nós conseguimos atingir soberania nacional em termos de ciência Que nós conseguimos não mais importar conhecimento científico Para resolver os nossos problemas Para criar os nossos objetos, as nossas facilities E que hoje são utilizados por todo mundo E além disso, a pós-graduação tem um impacto social enorme Quer dizer, é através de um programa de pós-graduação Que a gente consegue fazer pesquisas Que conseguem resolver problemas, às vezes simples Se a gente pegar, por exemplo, um próprio celular Que a gente estava trabalhando agora, vendo o celular Aquilo lá não é uma coisa que surgiu do nada Tem muita pesquisa, tem muita pesquisa em todas as áreas Que foram feitas para que se desenvolvesse esse produto Que hoje é usado para a sociedade Então o impacto, ele pode ser medido Tanto do ponto de vista individual De eu formar um recurso humano qualificado Quanto do ponto de vista de soberania nacional De a gente ter hoje, conseguir ter conhecimento científico Que muitas vezes a gente precisava importar E do ponto de vista social mais ainda Quer dizer, a gente consegue hoje fazer pesquisas Que ajudam a sociedade em diversas formas Então acho que dando um panorama E voltando também à tua pergunta Eu consigo formar um professor Que vai ter todo o know-how que ele aprendeu De como trabalhar com novas técnicas educacionais De ser um transmissor de experiência Um profissional que consegue traduzir aquele conhecimento para os outros E aí expandir de maneira mais, vamos dizer assim, mais científica Então eu consigo formar pesquisadores que trabalham com método científico E professores que teoricamente teriam um conhecimento bastante aprofundado Sobre esse determinado tema Mas voltando a dizer, não só neles, mas de toda a sociedade A pós-relação hoje, ela tem um impacto, às vezes, muito intangible Que a gente não consegue mensurar, talvez, somente através de números E a iniciação científica, né? Que muita gente não sabe... Eu fui bolsista da iniciação científica E isso há muito tempo atrás Eu fui bolsista das primeiras E foi muito importante na minha vida Como eu me organizar A responsabilidade O trabalho que o professor orientador me dava Os grupos de pesquisa, né? Que são lugares fantásticos É onde a gente inicia, né? Acho que aqui na Universidade Federal de Santa Maria A gente tem um carinho muito grande com esse ponto inicial da pesquisa Tanto que ganhamos um prêmio, né? Exatamente, a Universidade ganhou agora Foi engareada como a Universidade, vamos dizer assim Mais eficiente em termos de iniciação científica, né? São o maior número de pessoas que entram na iniciação científica E depois terminam o seu mestrado e doutorado A gente tem um carinho especial Porque é ali que se desenvolve, né? É ali que eu consigo desenvolver um cidadão Um cerne para um profissional que critica, né? Esse é o grande papel da ciência, né? Nós derrubarmos nossos próprios dogmas E quem quer fazer o melhor, né? Que nos nossos próprios dogmas É isso aí Existem indicadores na avaliação dos programas Que contemplem esse perfil do egresso Hoje Parece que houveram mudanças quanto a isso Nessa avaliação da CAPES Que nós já comentamos Que é uma avaliação permanente, né? Nós estamos permanentemente sendo avaliados Eu fui sete anos coordenadora de pós-graduação e sei disso Nós estamos sempre sendo avaliados e constantemente E melhorando, né? E fazendo autocrítica Mas parece que houve uma mudança com essa questão Focando mais ainda a questão social, né? Exatamente O Sistema Nacional de Pós-graduação, como ele vinha sendo feito De avaliação da pós-graduação Reforçando, né? Ele tirou o Brasil de um local Lá para baixo da lista de publicação Para hoje nós sermos um país que produz muito conhecimento E isso tem que ser colocado como mérito, né? De um sistema Mas como todo sistema Ele entra num esgotamento conceitual, né? Então, desde no final de 2017 Se propôs uma comissão para se avaliar, né? Novas formas de avaliar os programas Novos indicadores, vamos dizer assim Dos programas de pós-graduação No final de 2018, em outubro Essa comissão reuniu aí uma série de De sugestões De entidades importantes Como, por exemplo, a Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência A FINEP, o CNPq E compilou tudo isso num documento Colocando um novo olhar Sobre os indicadores de pós-graduação E esse novo olhar, ele propõe, então Que existem alguns pontos convergentes Que devem ser avaliados, né? Entre eles, a inserção social Tanto que depois saiu a nova ficha de avaliação Colocando o impacto na sociedade Dos programas de pós-graduação Um peso igual a outros critérios Mais clássicos que a gente tinha Como, por exemplo, a questão Da publicação científica Isso, de maneira nenhuma Não deve ser interpretado como Os programas não devem mais fazer Produção científica Porque todo esse impacto social Ele pressupõe que eu tenha Uma pesquisa muito bem feita Que eu tenha uma pesquisa Bastante importante Que ela se sobressai, né? Do journal e começa a ser Utilizado na sociedade Então a Capes, ela colocou Como um peso aí de um terço O impacto que esse programa Tem na sociedade Esse impacto, ele é medido De diferentes maneiras De acordo com cada área de avaliação Suas áreas, elas têm Uma certa liberdade de colocar indicadores Mas o que a gente já tem De algumas áreas Esse impacto, ele é medido Por exemplo, onde estão os meus regressos O que eles estão fazendo De que forma aquela pesquisa Que foi produzida aqui Por exemplo, no programa De ciências da computação Por exemplo, ou num programa De veterinário De que forma isso está mudando Algum aspecto na sociedade De que forma esse programa Ele está conseguindo resolver Problemas regionais Problemas locais Como estão os regressos Onde eles estão trabalhando Qual que é o impacto Daquele professor Que está, aquele docente Que está produzindo pesquisa É um professor que tem um impacto Bastante interessante Para problemas da sociedade Enfim Então isso começou a ser Bastante Reforçando o impacto Que a pesquisa tem Daquela translação do conhecimento De eu ter um conhecimento Que vai poder ser utilizado Para a sociedade E é importante a gente entender Que esse impacto social Ele é medido de maneira direta E de maneira indireta Quer dizer, mesmo a pesquisa básica Ela faz um papel importantíssimo Para o conhecimento Que a partir daquela pesquisa Que se consegue Traduzir uma série De outros problemas Ou de resolver Uma série de outros problemas Isso é o mesmo Por exemplo Nas pesquisas das humanidades Então começou a se trabalhar Muito mais Com esse impacto social Nós temos visto Muito falar Principalmente dentro da universidade Mas deve chegar fora também A questão do CAPSprint A gente ouve CAPSprint Internacional de Ação Programa CAPSprint O que é exatamente O CAPSprint Como ele impacta A nossa universidade As áreas que estão incluídas E retornos E internacionalização O que seria Internacionalização em ciência Coisas assim São mais ou menos isso O que eu gostaria Que eu gostaria Que tu falasse O programa CAPSprint Ele começou Com o edital da CAPS No final de 2017 Sobre Que as universidades Deveriam Fazer um planejamento E fazer um programa De internacionalização E esse programa Seria então Enviado para a CAPS E nós íamos disputar Um financiamento Para as ações internacionais Então o programa CAPSprint É para ações internacionais Na verdade A grande sacada Vamos dizer assim Da CAPS É que ela premiou Universidades que já Tem internacionalização Então o programa Nós começamos aqui Na universidade Depois e saiu Esse edital Edital 047 Da CAPS Nós fizemos Uma chamada interna Para os grupos Que eram internacionais Se reunir E apresentar projetos Esses projetos Foram apresentados Foram julgados Então por um comitê Interno E a partir Desses projetos Nós construímos Um grande projeto De internacionalização Da universidade Importante dizer Que nesse grande projeto A gente já tinha Um arcabouço Nós temos Um arcabouço De internacionalização Bastante fortalecido Com o nosso plano De internacionalização Da instituição Então a partir daí Nós criamos Um projeto Esse projeto Incluiu Quatro temas Estratégicos Em diversas áreas Do conhecimento São temas amplos Por exemplo Saúde única Materiais inteligentes Sociedades informacionais Então são temas Bastante amplos Que tratam Com o que a universidade Tem de melhor Em termos de internacionalização Então foi um exercício Bastante grande Nós conseguirmos Reunir O que nós éramos Muito bom Em termos de impacto Internacional A partir desses Quatro temas Nós incluímos Onze projetos E foram mais de Vinte programas De pós-relação Os programas De pós-relação Importantes eram Os programas Que tinham Internacionalização Ativa Então não era Para se construir A internacionalização Era programas Que já tinham Perfil internacional E nós disputamos Esse edital E era um edital Que era para Quarenta universidades Brasileiras No início E foram Vinte e quatro Que ganharam E por uma Felicidade muito grande Nós estivemos Entre as vinte e quatro Primeiras que ganharam Junto com o USP Com o FMG Nós ganhamos Nós conseguimos Angariar Mais de vinte e quatro Milhões Para ações internacionais Essas ações internacionais São desde Vinda de professores Internacionais Para trabalhar Nesses projetos Envio de alunos Para esses projetos Missões de professores Troca de experiência E o que está acontecendo Na prática Que a gente viu Agora nesse primeiro ano Que foi quando a gente Foi implementar Do programa É um aumento Interessantíssimo Em termos de Internacionalização Nós estamos recebendo Professores que vêm Palestrar Professores que vêm Trabalhar com esses grupos Alunos nossos Que estão indo Para lá E tem nos dado Um retorno bastante Interessante Dessas missões Agora mesmo Nós temos aí Um dos programas Que está recebendo Uma professora Por um período De quinze dias Que vai trabalhar Intensamente com pesquisa E eu acho que O grande A grande A grande meta Nossa É tornar Um ambiente internacional É importante Dizer que A internacionalização Na pós-graduação Ela só vai acontecer De fato Se a universidade Se tornar internacional Então O Cap Sprint Ele nos traz Uma oportunidade De criar um ambiente De pensamento Internacional É onde o teu aluno Consegue ver Um professor Falando em inglês Falando em outras línguas Mas sim Trabalhando com pesquisa Que está sendo de ponta Isso né Em detrimento disso Nós estamos fazendo Várias ações Para modificar E para tornar Esse ambiente internacional Hoje nós podemos Já ter por exemplo Defesas em inglês Hoje nós estamos Trabalhando para criar Um ambiente Em que o aluno Consiga assistir a aulas Num ambiente Um ambiente web Internacional Então acho que Esse é o grande legado Que a gente espera Do Cap Sprint Mas é um programa Que a gente tem um carinho Bastante grande Importante dizer também Que o nosso projeto Foi um dos de referência Nacional Quando nós ganhamos O Cap Sprint É um projeto Que até o presente momento Nós não tivemos Absolutamente Nenhuma interposição Da Capes Foi um projeto Que nós não recebemos ainda Nenhuma visita Nenhuma Está agindo Como estava se esperando Claro com algumas Modificações Que são factíveis Dentro de uma Modificação de orçamento Mas dentro do que A gente esperava Outra pergunta Tiago Eu soube que a universidade Ganhou três prêmios A Capstese É um prêmio Muito disputado E tem todo um significado Na pesquisa brasileira Então queria que tu falasse Um pouco para a gente Sobre o que significa Isso para a nossa universidade O prêmio Capstese É um prêmio Que ele é concedido Para as melhores teses Defendidas No ano anterior Na qual o prêmio Foi concebido Então ele premia As 49 áreas De avaliação E esse ano Nós tivemos Três teses Que foram angariadas Ou com o primeiro lugar Ou com menção honrosa Uma tese Que ganhou O prêmio Capstese Foi uma tese Da administração Uma tese Da odontologia E uma Da engenharia elétrica Trabalhando aí Com diversos problemas Às vezes de iniquidades sociais À formação De melhores maneiras De se trabalhar Na parte de administração E com energias renováveis Então isso É super importante Porque coloca a universidade Dá um destaque Na universidade Em áreas que A gente Tem trabalhado bastante Em áreas de programas Que tem crescido Ultimamente Que tem se organizado Então isso É um destaque Coloca a universidade Numa posição de destaque E mais que isso É um incentivo Para aquele dissente Aquele dissente Que saiu Que trabalhou Aquele programa Que está se organizando Você receber Entre mais de mil Concorrentes Um prêmio Nesse 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 grau Coloca Um peso bastante grande Na universidade Eu acho que é uma recompensa A um trabalho duro Que foi feito Nesses anos Então É um prêmio Bastante importante Assim A gente ficou muito orgulhoso E acredito que também Os discentes Que os egressos Da universidade Também ficaram bastante orgulhosos Com o impacto Que essa pesquisa tem Então na minha opinião Mostra cada vez mais O quanto Essa universidade Está trabalhando Para mostrar A pesquisa de qualidade Que trabalha Com os problemas sociais Bom Tiago Muito obrigada Que agradeço Pela tua companhia Aqui E pela nossa conversa Que a gente podia continuar A pesquisa é fantástica A pesquisa é a base Da universidade E tantas vezes A gente não se dá conta Dessa importância Da pesquisa Então te agradecemos muito Hoje a gente conversou Sobre pós-graduação Na Universidade Federal De Santa Maria Obrigada pela sua companhia E até o próximo Conexões E até o próximo Tchau 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 Tchau